Tá baratinho, não tá? Fica à vontade lá, senta lá Fica à vontade Isso aqui eu acho que é sua cara Tá na hora de trocar o tênis? Tá na hora, né? Não precisa trocar, né? Oi, irmão. Beleza? Tudo bem? Arruma o tênis pra mim, cara. Tô com frio Tô vendo que você tá tremendo aí, mano. Tô atendendo cliente aqui Ficou bom, campeão? Pera um pouco aí Arruma pra mim, cara. Calma, deixa eu atender o cliente Na humildade, cara. Pega esse bagulho Vai, 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 vai Aí eu segui... Tá louco? Dando meu tênis pra ele? Por quê? Meu tênis? Calma, querido, você não vai comprar? Ah, menino tá tremendo. Os dedos do moleque tá branco, de frio. Não, não comprei ainda E agora você quer que eu faça o quê? Que eu vou atrás? Vai lá, mano. Não, você não vai ficar não Então é o seguinte, então senta aí que o gerente vai vir falar com você. Você não vai pagar, aí eu sou louco E aí você vai ficar duvido se eu sair aqui fora É bem bolada essa pegadinha Você viu aí? Agora isso aí tem a promoção de 99 que são esses Tá legal, hein, cara? Curtiu, né? Tá bacana. A gente já nem soltou lá Porque se não... Puta um é esse aqui? Deve ser esse, é 43. Pode provar isso aqui, cara? Com a vontade, a casa é sua, irmão Senta aí Fica avonatê Olha o chumé aí, viu, cara? Relaxa Deixa o espelhinho aqui, já pra você ver como é que fica e tal A hora Opa Arruma o tênis pra mim aí, cara Tô atendendo o cliente, querido Tô com frio, cara Ah, eu sei que você tá tremendo aqui com frio, mas tô atendendo o cliente Prioridade é o cliente, depois eu vejo o que eu faço pra você Arruma pra mim, olha na humildade aí, cara Você é chato, hein, meu Arruma aí, velho Arruma aí, velho Sai, 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 tá, leva esse aí Se abençoe Vai com Deus, vai, vai Tô, você tá maluco? Calma aí, querido Não, não, vai buscar meu tênis O cara tá com frio Vai buscar meu tênis Pera aí, o menino tá com frio Meu, você é pão duro, velho Não, você é pão duro Você não vai comprar Então isso aqui você pode Não, eu não Ô, Gê Olha isso daqui Ei Ei Ô Ô Passagem de quem? Da gente sair Toma, aqui é minha cama, filha Tá, ó Tá me expulsando daqui por quê? Eu vejo que eu tô trocando isso Ah, você é dona da calçada, aqui agora? Ô Ô Ó minha cama, você tá bagunçando minha cama E você, o que você tá olhando? O que você tá olhando? O que você tá olhando? Ah, eu, hein É que dei Ajuda Vai Ô, olha só Vai, 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 vai Eu vou te denunciar, viu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Respeita E você, o que você tá maluhando também? Aí só nos contatinhos Tô lendo esse livro de terror aqui, da hora. Tô bom. Caramba. Olha a cena aqui que eu fui abrir agora. Não, tô mesmo susto mesmo. Sério, mano. Caramba. Sai fora. Tô com a firmeza? Posso? Vou colar aí. Não tenho certidão aqui, né? Um livro aqui, mano. Você é louco. Ai, equipe, ai, equipe, ai, equipe. Isso tá louco. Calma aí. Como é que é, maluco? Calma aí, eu me assustei. Eu falei pra você que eu tava até tremendo. Você tá assustado. Calma, é uma delícia. Delícia, o quê, irmão? Você tem intimidade pra não chamar de delícia? Não, é um gesto carinhoso de falar com as pessoas. Valeu. Segue aí, então, aí. Certo. Como é que tá o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Tranquilo. E aí, como é que é? Como é que tá a faixa salarial hoje? Tá difícil, né? Tá ruim, né? Tá pequenininho, né? O senhor ganha quanto hoje? Olha, eu ganho 810. 810 reais. Maravilha. Pouco, hein? Pouco. Eu vou te ajudar. Te ajudar. Te ajudar. Vou fazer ele aumentar em cinco vezes. Cinco vezes? Cinco vezes. Beleza? Presta atenção. Presta atenção. Ah, isso aí é sacanagem. Isso aí é sacanagem, meu. Isso aí, meu, peraí. Isso aí é sacanagem. Sacanagem. Você pode aumentar em cinco vezes pra mim? Eu não tô aumentando ele em cinco vezes? Olha o tamanzinho que tava. Tá, tá aumentando. Olha aí. Não é? Não, não. Não, tô te falando. Não, peraí. Eu não vou explicar. 810 pequenininho, 810 grandão. Ele vai usar ele. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, mulher. Você vai ver. Eu vou fazer isso aqui dobrar em cinco vezes. Cinco vezes. É o que eu falei. Presta atenção, tá? Tá pequenininho? E agora? Tá aumentando? É nesse sentido que vai aumentar o salário? É em cinco vezes. Tá entendendo? Não. Pra não ficar minha cara. Não. Pra não ficar minha cara, né? Eu sou uma pessoa que eu apreci no seu caminho na hora certa, hein? Ó, 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 ó. Tem nada? Não, então. O número tá pequenininho? Continua. Agora? Continua. E agora? Você falou de aumentar cinco vezes. E tá me sozinha de besta. Eu tô aqui, precisando ir trabalhar. Entendeu? Entendeu? E tá me sozinha de palhaço. Qual é o que eu faço? Reloginho. Relogião. Não é? Tá me sozinha de besta. Isso. Besta. Opa! Tem cinco mesmo. Vamos contar? Um. Vamos lá, hein? Um. Dois. Ah, não. Tá brincando. Três. Ah, não. Quatro. Cinco. É legal. Essa porcaria aqui. Porcaria? Porcaria. É o seguinte. Eu quero que você coloque aqui pra mim o seu ganho hoje, né? Sua faixa salarial hoje. Pouco, né? Eu vou te ajudar, meu amigo. Vamos aumentar isso em cinco vezes, já vai dar pra ajudar em casa? Como é que vai ficar? Sua faixa em casa. Tá boa. Um. Um. Dois. Olha ali. Olha o bicho. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Não é uma maravilha, bicho? Você tá de brincadeira comigo? Ai, quem manda você ser trouxa? Você vai parar aqui ainda pra me dar pra quê? Ah, tô encerindo. Tô falando assim. Não, vem aí, não, não. Não, vem aí, não, não. Já na pra que? Calma, 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 calma. Calma, rapaz. Não, só tô falando. Não, 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 né? Você não é também, bicho? Você não é também, bicho? Dá uma olhadinha ali, pessoal, eu te peguei da ETV, mano, tchauzinho ali, mas... Ah, tá de brincadeira.